Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Cano Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alânios Reciclador de Ampulheta. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com meu querido Alânios Crônico, porque nós temos que falar aqui de Mortal Kombat 11 mais uma vez nesse canal, rapaz, porque quando a gente acha que as coisas pararam ali, as notícias e tal, a gente vai ficar sem novidades por um bom tempo, eis que saiu um monte de coisa que a gente precisa trazer aqui nos vídeos e poder comentar com vocês aqui no canal. Recentemente, cara, saiu uma postagem lá no 4chan, que a gente sabe muito bem, que é um fórum meio que terra de ninguém, que sai muita coisa ali que a gente não pode confiar, mas esse específico aqui, a gente está trazendo para poder comentar, pois ele tem algumas coisas bastante interessantes. A gente sempre filtra muito o que aparece no 4chan e que marcam a gente, que mandam pra gente, entendeu? Mas esse daqui é uma parada que a gente precisa comentar com vocês. Só que antes de continuar, se você está interessado, rapaz, se você ficou curioso sobre o que é esse negócio aí do Mortal Kombat 11, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acessem a nossa plataforma roxinha, galera, o Swift. Estamos quase batendo a nossa meta de 100 subs para poder sortear essa máscara miniatura do Scorpion para vocês com a base personalizada do Meia Lua. É muito simples, só clicar no link aqui embaixo no comentário fixado, se tornar um sub lá com o Prime Video vinculado à sua conta do Swift, que aí sai de graça para você. E já era, você está participando deste e de outros sorteios que nós vamos fazer. Alanios, vamos lá, meu querido. Deixa eu trocar essa tela maravilhosa para essa galera começar a entender o que está acontecendo. Marcaram a gente no Twitter. Novamente, galera, muitíssimo obrigado. Várias pessoas marcaram a gente nesse postagem aqui, entendeu? Num perfil lá, acho que de Skadivora, Skavora, uma coisa assim, que é bem famoso, inclusive, posta bastante coisa sobre Mortal Kombat aí de novidades, vazamentos e tudo. E isso daqui é uma coisa que a gente não pode deixar passar batido para poder comentar com vocês. De acordo com esse post aqui, né, Alanios, nós possivelmente, entre aspas, porque não é nada confirmado, é rumor, é vazamento, possível vazamento, nós teremos aí um Mortal Kombat 11 Ultimate End of Time Edition, que seria uma versão, pelo nome aqui, ao que parece, definitiva, uma versão ali, ó, que eles disseram, AKA, tipo, conhecida como Game of the Year, já que eles ganharam um jogo de luta ano passado, né? A Netherrealm, Mortal Kombat 11 e tudo mais. E vai incluir ali todos os pacotes que a gente já conhece, até o Kombat Pack 2, que foi o que saiu ali com Milena, Ren e Rambo. Mas nós teremos também um último pacote e um pacote de história também, chamado End of Time, Alanios. Esse daí a gente já chamou a nossa atenção porque o nome faz sentido. Se alguém inventou isso, a criatividade tá muito boa, porque de tudo que a gente viu até agora, Aftermath 2 e não sei o quê, esse daí é o nome que mais faz sentido e ele dá uma justificativa bem interessante no rodapé ali, né? Que o primeiro leak que tinha falado dessa expansão da história pegou a ideia nos estágios iniciais de desenvolvimento. Ele passou perto porque teve alterações. Isso é um argumento bem interessante. Agora, a base da ideia é boa, né? Tipo, End of Time, acabou, né, agora realmente a linha do tempo e isso vai de acordo com algo que o próprio Ed Boon já comentou em uma entrevista, de que o Mortal Kombat 11, ele encerra uma linha temporal. Se ele acabasse no Aftermath, isso por si só já valeria, né, da entrevista dele. Agora, se você vê que tem uma extensão que pretende encerrar a linha do tempo e chama End of Time, faz mais sentido ainda. É, vale só ressaltar, né, Alanios, como terminou o Aftermath ali, com o Liu Kang ou o Shinsung decidindo ali o destino do mundo com aquela ampulheta na mão depois de derrotarem a crônica. Nós vimos ali que tivemos dois finais pra cada um dos personagens caso um ou outro perdesse ou ganhasse. E a gente não sabe pra qual ponto essa história foi. A gente já fez diversos vídeos teorizando a respeito disso, sobre se o Liu Kang ganha, se o Shinsung ganha, ou uma terceira possibilidade aí que corrobora um pouco com os personagens que eles estão dizendo aqui no pacote, essa terceira possibilidade, entendeu? E é justamente sobre isso que a gente vai entrar agora com vocês, porque nós temos aqui, Alanios, sendo dito que nesse novo pacote nós teremos aqui, ó, Takeda, Havik, Teven, Sirena e Quan Chi. Se vocês se lembrarem ou assistirem esse vídeo que a gente falou dessa terceira possibilidade aí nesse final do Mortal Kombat 11, a gente menciona o Quan Chi, principalmente, entendeu? Meio que escondido ali nas sombras, porque ele é um personagem que faz parte da linha temporal onde o Shinsung estava e foi preso pela crônica, mas o bicho sumiu. A crônica não prendeu ele num vessel temporal como ela fez com os outros personagens ali, o Fujim, Nightwolf, Shinsung. E o rapaz até agora não deu as caras, então, assim, mano, eu não duvido do Quan Chi se essa nova história realmente for real, aparecer ali e pra bagunçar o negócio todo, assim como a gente viu também e já falamos em vídeo, um outro possível leak com uma intervenção aí no meio do caminho do Havik e do Daemon, né, Alanios? Exatamente. E vale lembrar também que houve o suposto vazamento de um roteiro que houve uma intervenção da Warner depois aí, uma ação solicitando direitos autorais ali e pra tirar no ar, né? O que deixa a coisa mais suspeita ainda na possibilidade de uma expansão da história. A gente comentou sobre o Quan Chi muito, né, diversas vezes, a gente inclusive acreditava que a história continuaria ali e você sabe o que seria legal? Seria legal se eles fizessem essa continuação e a história começasse dependendo do final que você escolheu no Aftermath, a história começaria diferente, sabe? Sim. Eu acho que seria muito legal se eles usassem esse lance, já que a gente pôde escolher qual final seria, deles criarem dois começos dependendo do final que você coloca. E aí quando você vai jogar a história inteira, você vai lá e escolhe, tipo, ah, quero o Liu Kang. Aí ele vai lá e tal, tem o final e a história continua ali no final do Liu Kang. Ou então Shang Tsung. Vai lá e tem o final e tal e a história continua ali no final do Shang Tsung. Eu acho que seria muito legal se eles fizessem isso. Na verdade, acaba sendo a decisão do jogador ali e um único final com o Taven, né? No caso ali, salvando tudo, né? Como o descendente de Argos e o caramba quatro. Esse negócio do Taven que a gente tá falando, a gente imagina, viu, galera? Não tá nesse leak aqui não, nem nada disso. Então pode ficar tranquilo que não tem nada de spoiler. E continuando, né, as informações que a gente tem aqui, a gente ainda vai comentar mais um pouco sobre essa questão da história. Eles dizem que a gente vai ter mais dois cenários, que é o Living Forest e o Onaga Script. Olha aí. E sobre o Onaga, a gente vai entrar daqui a pouquinho. Eles falam sobre mais alguns pontos sobre esse modo história chamado End of Time, ó. Que vão ser cinco capítulos pra poder concluir esse novo modo história. Nós teremos um novo boss, que é o Dagon, irmão do Taven. A gente sabe muito bem aí quem que é esse personagem. Safado, criador do Dragão Vermelho e tal. Ele não será jogável, assim como a Crônica, no roster do Mortal Kombat. E ele vai ser um chefe, Alanis, pelo que tá sendo dito aqui. E isso aí eu já torço um pouco o nariz, não sei o que pensar sobre isso ainda. Que vai se tornar um receptáculo pro nosso querido Rei Dragão, cara. E diz aqui, ó, que meio que a forma final dele, ele vai se tornar um humano réptil híbrido com asas, mano. Pra poder fazer essa luta final com a gente aí. Meio como o Shinnok faz lá no Mortal Kombat X. Quando a gente vence ele, ele vira o Corrupted Shinnok. Entendeu? E só finalizando a informação, eles dizem que o Taven, ele vai utilizar especiais do Shinnok lá do Mortal Kombat X em termos de gameplay, eu acredito que eles estejam falando aqui. E essa segunda frase aqui, pelo que eu entendi, é que eles infundiram no Taven, colocaram nele poderes de Elder God. Por isso que ele vai lembrar um pouco o gameplay do Shinnok no Mortal Kombat X. E aí, ó, parece ser uma ordem que eles colocam nessa última linha, dizendo que nós teremos aí Takeda, Havik, Taven, Sirena e Quan Chi. E por fim, parece que o último capítulo vai ser Milena e Rain, cara. Olha só, Rain e Milena no último capítulo. Imagina se o Rain tem que tomar alguma decisão no final, algo do gênero assim, entendeu? Nesse end of time. Porque, ó pra você ver, se tivermos mesmo Taven e Dagon nessa história aparecendo aqui, é claro que eles têm que colocar o envolvimento do Rain, pois ele é meio irmão dos dois. E deve ter uma treta muito nervosa entre eles aí. O Rain querendo reconhecimento, querendo poder e tudo mais, como a gente sabe que ele quer e ele é arrogante demais, ele nunca escondeu isso. E imagina só no final das contas, mano, ele tendo que tomar uma decisão, sei lá, tanto pro bem quanto pro mal. Isso seria da hora, cara, colocar essa decisão nos ombros de um personagem como o Rain, cara. Eu fico curioso pra poder saber. Muitos imaginam que a opção dele seria apenas uma. Tipo, pensar nele próprio ali e fazer as coisas de uma forma que ele se beneficie. Mas sabe-se lá como é que esse modo de história vai se desenrolar? A gente viu no final arcade dele, por exemplo, que a gente não sabe se é canônico, pode ser semi-canônico, não sabemos exatamente, a gente tem que esperar o modo de história pra ver, que ele descobre a verdade sobre a mãe dele, sobre a família dele. Então, seria muito da hora, cara, a gente ver um desenvolvimento do Rain assim. Dentro da história atual dele, já é falado que ele tá em busca do local a que ele pertence ali entre os filhos de Argos. Isso é muito legal. E seria, na verdade, uma grande oportunidade aproveitar o Rain nesse arco, tendo o Daegon, porque ele é o cara que tem o mesmo sangue do Daegon. Então, provavelmente, ele seria capaz de enfrentar o Daegon ali, né? Seria ele o cara capaz de derrotar o meio-irmão. Além disso, tem também a participação do Daven, que vai saber ali onde é que entra nessa história, né? Pode ser que o Rain seja o cara que derrota o Daegon e o Daven é o cara que vai tomar a decisão ali, né? Então, o Rain tem que lutar enquanto o Daven tá lá consertando a ampulheta, né? Porque todo mundo quebra e alguém vai lá e conserta, então. E esse End of Time, cara, pode terminar com alguma coisa envolvendo o Wanaga, eles criam uma nova linha do tempo ali, alguma coisa do gênero, só que algo deu errado e o Wanaga acaba aparecendo no final, dando um gancho pro MK12. Não sei, mano, como é que eles vão construir isso daí. Isso aqui eu só tô imaginando possibilidades, sabe? Com base nas informações que nós temos. Mas, olha só, eu acho interessante se eles seguirem por esse caminho pra poder explorar alguns outros personagens aqui que algumas pessoas querem que apareçam, a gente principalmente, né? Explorar mais Taqueda, explorar mais Havik, o Rain seria da hora demais, mano, explorar um pouco mais a história dele também, eu acredito. a Sirena, ver como é que seria o papel dela aí. Eu sei que algumas pessoas não gostam da personagem, mas eu acredito que seria legal dar um background um pouco maior pra ela ali, entendeu? Inclusive até envolvendo mais o Noob, talvez. Mas, é aquilo, né, Alanios? Isso aqui não é 100% confirmado, levem como um baita de um rumor, porque a gente sabe que no 4chan lá é terra de ninguém, como a gente explicou lá no início. E é curioso, porque nessa lista de personagens aqui, não tem convidado. E a gente chegou a ver outros rumores não tem tanto tempo, com a adição de convidados como Deathstroke, por exemplo. Tem gente comentando sobre Ash Williams ainda, embora eu acredite que meio difícil ele vir, mas aqui não tem. E o Alanios comentou até uma coisa interessante que a gente tava falando aqui antes da gente gravar. O padrão, por exemplo, no Mortal Kombat X ali, né, que nós tivemos, foram 4 convidados, que foi Jason, Leatherface, Predador e Ali. Quem sabe agora eles não decidam lançar um pacote só com o personagem de Mortal Kombat, deixando possíveis convidados pra um próximo, né? Não sei, é uma possibilidade. Uma outra coisa que me ocorreu agora, imagina se a história segue dessa forma, né? Eles tão lá consertando a ampulheta e a crônica, um titã, vai ver que a forma dela física, na verdade, não é a forma definitiva e ela seja o tempo em si. E aí quando os caras vão lá e consertam a ampulheta, de repente do nada reseta tudo tal, aí começa com o Raiden acordando de um sono muito louco assim e é tudo obra da crônica resetando o tempo e começando a linha do tempo do jeito dela de novo. Meu Deus do céu, é efeito crepúsculo, não. É, mano. Jesus Cristo. Não, cara. Ah, era tudo um sonho. Meu Deus do céu, não. Por favor, não. Não faça isso comigo. Não faça isso comigo. Tchancholo, olha. E o que aconteceu? Ela só resetou o tempo de novo. Tu faz isso comigo. Tchancholo, tchancholo. A gente tá de olho, hein? Entenda mais que um efeito borboleta do que um efeito crepúsculo. Por favor, não tem crepúsculo não. Imagina, a melhor coisa da história nunca aconteceu. Isso é muito ruim, cara. Aí nós vamos levantar com força a hashtag Volta de um Tobias. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho trazendo pra vocês aqui esse possível leak, novamente reforçando aí. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse pacote com esses personagens, se vocês acharam estranho também não ter convidados de estados aqui, a quantidade de arenas, como esses capítulos podem desenrolar e a adição de Taven e Daegon nessa história. Comenta aqui embaixo, cara, o que vocês pensam a respeito disso. A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, seu dois milhado do opinho esquerdo e direito de cada um de vocês. Até mais. Fala, mais. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri